. Assistam no Globoplay. Vanessa. O que é? Não, o que é é o quê? Eu não fiz nada. Ah, isso a gente não sabe. Eu estava só dando uma voltinha com ela lá para conhecer as coisas. Sempre que existe uma personagem que tem características diferentes, a gente pergunta, ah, como é que você fez? Sim. Nesse caso, como foi? Eu contei com parceiras incríveis. A Camila Alves, que foi nossa consultora e que também é atriz na nossa novela, Natália Santos, a Moira Draga, que é atriz também, tem uma personagem e foi nossa preparadora corporal. São deficientes visuais, né? Sim, sim, sim. São mulheres deficientes visuais. E eu acho que essa consultoria que a Camila e a Nat prestaram para a gente foi fundamental, porque não se trata de uma performance. A gente está falando da vida de muita gente. Por mais que nosso texto seja uma dramaturgia de ficção, a gente sabe que tem essa responsabilidade, né? De tratar desse assunto. Então, o objetivo foi realmente construir a Maíra como uma mulher ativa, uma mulher que busca a sua independência, a sua autonomia. É uma mulher com uma vida que não é determinada apenas pela condição dela de deficiente visual. Eu acho que o que a gente teve também, para além dessa parceria, foi essa parceria, que foi muito fundamental para mim. E é. Não é fácil gravar essas cenas. Então, contar com amor, com afeto, com a segurança de olhar e falar, vamos, vamos para um lugar difícil, mas confia porque é o nosso trabalho. Então, sou muito grata à Letícia e à Regina, porque eu acho que está aí. A gente conseguiu ter coragem porque existe o afeto que a gente tem uma pela outra. Lindo, te amo, obrigada. Sou sua fã, sou sua Maíra, de uma, assim, humanidade, né? Uma personagem que respira, que é verdadeira, que sente, que deseja, que trabalha, aguerrida. E essa novela teve uma coisa, uma conquista muito importante. Ela é a primeira novela com audiodescrição inteira, de ponta a ponta. Vanessa. Mexendo no celular, Vanessa se assusta. Irmã, é você que está aí? Oi, irmã. Sou eu, sim. As duas sentam no sofá. O que você quer saber? Então, para todo mundo que está nos ouvindo, nos assistindo, nos acompanhando, pessoas com deficiência, que a gente continue incluindo a todos, para que todo mundo possa mergulhar e se cantar com as nossas histórias. Vanessinha, como é que te tratam na rua? Mas, sob o aspecto só da personagem mesmo. Antes, eu sei que tinha pessoas que agrediam vilões, assim, de novela. Já não é mais assim, espero. Cara, não, as pessoas falam assim, ah, eu odeio você. Tudo mal falta comigo. O que é uma coisa muito contraditória e maravilhosa, né? Acho que só numa novela, no Brasil, a gente vive essas coisas. Talvez no México também, né? Que são tintas fortes e coisas intensas. A gente tem uma característica de série também, porque são 85 capítulos. Agora a gente está lançando os 40 que faltam. Então, é uma novela muito ágil, com muitas reviravols, muitas surpresas. Eu não quero ficar aqui morando junto com essa criatura. Isso não é negociável, ok? Vem cá, tu está em condição de negociar alguma coisa? É bem, eu quero ficar aqui. Você vai ficar aqui nas marcas. Você vai ficar aqui nas marcas.